Eu sinto falta da prefeitura de Três Lagoas em especial, onde eu tinha o calor humano que, nos momentos difíceis, nos davam o ânimo e a força para poder seguir em frente e continuar. Principalmente nesse momento onde o político, qualquer um, independentemente, é considerado todo dentro do mesmo balaio como pessoas que apenas pensam em interesse próprio e são todos considerados corruptos. Mas eu particularmente gosto muito do Legislativo, principalmente do Senado Federal, sei que dali saem as grandes decisões do país e o destino é importante que a população de Campo Grande e Mato Grosso saiba disso. O destino do povo brasileiro hoje está na mão do Congresso Nacional. É o Congresso Nacional que tem o poder de fazer as mudanças necessárias neste ano, mas eu quero fazer um alerta. A grande mudança, para quem está insatisfeito com tudo que está aí, ela só vai acontecer em 2018. Se acontecer. E vai depender exatamente da força do povo nas urnas. Você falou uma coisa, e por isso que eu comentei isso, porque é verdade. Chega 2018, você tem que votar para presidente da república, para governador, aí você tem que votar para deputado estadual. Todo mundo sabe em quem votou na última eleição para presidente e para governador. Pergunte se alguém lembra em quem votou para deputado federal e para senador. Poucos lembram, esquecendo que no Congresso Nacional nós temos que votar os grandes projetos como a reforma previdenciária, possível reforma trabalhista, que mexe na vida de todos nós. Então essa é uma dificuldade que nós temos na democracia. E isso dificulta realmente o nosso trabalho, até uma reeleição de gente de bem e às vezes a reeleição de quem tem dinheiro para gastar, mas não mereceria estar de volta, por exemplo, numa Câmara Federal.